Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já lasca o dedo no like, senta o dedo no like, arrebenta o jogaduro, vamos fortalecer a nossa produção de conteúdo. Além disso, compartilhe nosso link nas suas redes sociais, se inscreva no canal. Tá aí na tela o nosso debate, meu amigo, é o ineditismo, é isso. Tudo no Bahia tá sendo muito inédito, não é nada, nunca visto de Esquadrão de Aço. Eu coloquei ali, tá ali em letras amarelas, né, valores nas contratações, né, o Bahia investiu altíssimo, a gente nunca viu isso na história do Bahia. Permanência da comissão técnica também, meu amiguinho, é um fator muito interessante pra gente analisar. Todos os fatos da chegada da SAF do Bahia foram bem inéditos, né, apesar do Brasil ter outras SAFs, nada foi tão parecido com o Bahia. O sócio torcedor que está em dia escolheu a torcida do Bahia, disse sim, né, pra chegada do Grupo City, desse projeto SAF, gerou-se expectativas que são bem naturais. Imagina o Bahia numa situação crítica, que você sobe pra primeira divisão, depois cai, você nunca tem bons times, né, e de repente você tem uma grande oportunidade de ser competitivo no Campeonato Brasileiro, e é evidente, naturalmente, não precisava forçar, o próprio processo, né, como a gente estava acompanhando, já era incentivador. Então, na realidade, não houve da parte do torcedor um exagero na expectativa, né, se esperava de fato um Bahia melhor. O esquadrão não consegue cumprir algumas metas, alguns objetivos, e aí tudo de bom e de ruim no Bahia é muito inédito, né, até pela chegada da SAF e o ano zero, como o Ferran Sônia não fala, nós temos, de fato, mais nos decepcionado com o futebol do Bahia, do que, na realidade, com os triunfos, né, o Bahia não vem conseguindo vencer, então, nós temos aí, é, feito até comparações, né, com o Bahia de antigamente, com o Bahia atual, né, o sentimento que nós temos é que nada mudou, e de fato, as coisas me parecem que ainda não mudaram, a gente não pode desacreditar, até porque o tempo é muito longo, né, de Grupo City agora no Bahia, então nós não podemos desacreditar, mas o início é muito ruim, ele é tão ruim que, sinceramente, por mais que o Bahia daqui a dois ou três anos seja uma potência no futebol, a gente não pode esquecer o início, né, o início tão ruim que o Bahia está tendo, e para o Bahia conseguir ser uma potência no futebol daqui a dois ou três anos, muita coisa tem que mudar, do jeito que está, ele não caminha mais, então, as coisas devem ser alteradas no decorrer do curso mesmo, do curso da operação, para que o Bahia possa dar uma reviravolta, eu, sinceramente, não acredito que haja um Bahia melhor sem mudanças, do jeito que está, eu não acredito, não, acho que o Bahia tem que propor mudanças, e a principal dela, e é mais imediata, e dá para fazer, é a questão da comissão técnica, né, que também está nessa situação de ineditismo, os números do Paiva são tão ruins que eu duvido, Eodó, em qualquer tempo, em qualquer presidente do Bahia, iria manter o técnico do esquadrão, então, é muito inédito, a permanência da comissão técnica, além da questão dos valores, da chegada de alguns jogadores também, é, só para a gente ter uma ideia, a questão da permanência da comissão técnica, ela é tão visível, que alguns números, por exemplo, a manchete está aí na tela, que eu estou passando para vocês, a manchete aí do Portal GE, diz o seguinte, sem vencer a oito jogos, Bahia tem a quinta pior sequência das séries A, B, C e D, isso aí são números que vou mostrando, tem mais aqui, tem mais, sem marcar três rodadas, Bahia vive pior seca de gols do ano, o tricolor tentará acabar com o jejum nesse domingo, contra a equipe do América, tem mais aí, sozinho, artilheiro da Série A, tem quase o número de gols do time do Bahia, a questão do Tiquinho Soares, né, então são números, fora 17 jogos, 18 jogos, com somente um triunfo, também tem a questão do desempenho, né, menos de 30% do Renato Paiva, tem muita coisa, muita coisa mesmo, que justificam a saída do técnico, mas a sua permanência é muito inédita, não acredito que nenhuma gestão na história do Bahia, ficaria com o Renato Paiva na comissão técnica, a troca e a chegada de um novo técnico, era a certeza de dar certo, nós não sabemos, mas a tentativa tem que acontecer, o Renato Paiva deverá ficar no Bahia, se perder para o América Mineiro, ou empatar, não sabemos, as coisas são tão inéditas agora no Bahia, que nós temos que nos acostumar, ter mais tempo para entender melhor, que mentalidade é essa, que transita muito com o fracasso, transita muito com as derrotas, então meus amigos, esse vídeo é justamente para deixar esse registro, esse registro que de fato as coisas são muito estranhas, o ineditismo do Bahia, na questão da permanência da comissão técnica, é evidente que tem coisas boas, a gente não pode chegar e achar que está tudo ruim, não está tudo ruim não, esses jogadores que estão sendo contratados, não são jogadores ruins, o elenco do Bahia não é ruim, falta pegar esse elenco, esses jogadores e transformá-los em um time de futebol, é isso, o caminho é esse, e por não conseguir transformar um time, o Renato Paiva, na minha visão, não tem condições nenhuma de ficar, torcer para o Bahia vencer, e é ruim, porque quando você torce em uma situação dessa, com uma derrota, você pode tirar o seu técnico, ele pode cair, mas ao mesmo tempo a gente não pode pensar em derrota, então eu penso sempre em vencer, e é fundamental o Bahia vencer o América Mineiro, fundamental, a questão está muito clara do desempenho do Paiva, o Bahia não precisa mais vencer o América, para, por exemplo, justificar a permanência dele, não existe mais isso, o técnico do Bahia já chegou no limite, então independente do triunfo do Bahia, que é tão importante, nada justifica a permanência, está demorando demais a decisão da diretoria do Bahia, CEO e toda a turma que gerencia o esquadrão de aço, então meus amigos, não torçam e não pensem, se o Bahia perder para o América, o Paiva vai cair, eu quero que o Paiva caia, aí muda tudo e dá tempo da gente conseguir escapar da Série B, não, o Renato Paiva já mostrou que não tem condições, independente do triunfo do esquadrão de aço, não se justifica mais a permanência do treinador do Bahia, mas meus amigos, o Bahia treina, o Bahia está treinando, buscando o seu resultado positivo, contra a equipe do América Mineiro, o jogo é domingo, 18h30, é horário ruim, mas dá para o Bahia saber o que fazer, o Goiás, por exemplo, joga sábado hoje, contra a equipe do Fortaleza, joga dentro de casa, mas a equipe do Fortaleza é uma equipe encardida, vem com um bom resultado, inclusive na Copa Sul-Americana, então, o Bahia, acompanhando esse jogo, vem do empate, por exemplo, do Goiás, uma derrota do Goiás, é só vencer o América e sair da zona de rebaixamento, só que esse só é muito fácil, mas não será fácil não, o América Mineiro também luta para sair desta situação, e o Bahia vai ter que jogar muito, não jogar pouco não, o Bahia vai ter que jogar muito para vencer, está aí o trabalho da academia na galera, você está vendo aí na tela, o pessoal desce para o campo também, para poder fazer os trabalhos táticos, o Paiva vem fazendo o seu trabalho de finalizações também, vamos ver se vai dar certo, a equipe do Bahia precisa desesperadamente vencer a equipe do América Mineiro, o Esquadrão de Aço treinou na academia, aí você viu o Acevedo, você viu o Raul Gustavo, e todo o grupo agora chegando junto, para poder fazer o seu treinamento de campo reduzido, para que o Esquadrão possa cada vez mais aprimorar o seu jogo, meu amigão, conto com você, vamos narrar esse jogo aí, na narração, na pega da emoção, conto com você também para dar o like, compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, e claro e evidente, se inscrever no nosso canal, forte abraço a todos vocês, valeu!